Juni, juni, filma aí, eu montando a porca de vovô, filma aí que eu vou pegar um boi. As porcas daqui, de Serrinha, são nem carvalho. Pega o boi em todo mundo lá, tá aí, pato? Filma aí, vai, filma aí, eu vou montando ela. Paga a bola na sala, eu vou lá, que tem cara. E esse vídeo vai com o Bruno William Fenômeno, viu? Viu, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Bora, rodeia, rodeia, filma aí. Vai, 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 vai. Quem passou o meu velô? O Aronso. Já o filho da Pé, tu deixou nada pra eu. Tava murcha essa moxa, não tu achou nada. Tu deixou lá pra ele. Estava murcho, ele estava murcho de pôr da pôr, senão não recebeu. Não, não, ele estava passado. Ele estava passado, aí nunca estava murcho. E outra coisa, esse melão estava murcho, estava sem gosto. Estava tudo no Brasil. Comia, estava demais. Não gastava para nada. E por que você ia pegando porra dos outros? E eu não sou o rei das serpentes, não. Você é o rei dos senhores. Agora é bonito, eu compro melão e tu como, é? Estava murcho, essa coisa já tem muito tempo de geladeira. Como as cascas que eu vi lá, as cascas estão boas todas. Você nem quer, não me dá. Pega as cascas e compra. Eu vou comer as cascas, você é as cascas que eu roubo. Pode comer as cascas e está boas demais. Você é as cascas. Vamos lá. Pega, deixa eu passar aí, tu fala. Pega, deixa eu passar aí, tu fala. Pega, deixa eu passar aí, tu fala. Pega, deixa eu passar aí, tu fala.